Oi pessoal, tudo com vocês? É isso aqui com a gente, tá? E no vídeo de hoje o que a gente vai fazer, mãe? Muita coisa real! E também a gente vai gravar um vlog pra vocês e se vocês gostam de pedir o vídeo, vai deixar no que? Like! Vocês viram o palanquinha da mãe aqui, gente? Para! Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e não se inscreva aqui no canal e compartilhe este com o amigo ou com o amigo, porque um dia seremos... Um milhão de inscritos neste canal real! Então, deu de falar e solta a vinheta, produção! Olha o lixão, gente, ó! Vou mostrar porque não tá assim, tá bom? Parece que eu tô peidando! Nossa, que bosta! Caramba, vamos ver... Ele estava limpando a casa que meu retardado, gente! Ficou limpando a casa, olha como é que tá o lixão, gente, aqui ó! Ah, tá limpado! Ó, pare de fazer! Shhh, olha aqui, olha aqui! Tá paezica, né filha? Se quiser contratar uma faxinha de verdade... Gente, a mãe ele tá melhor que o pai! Ah, para! Para! Fala real aí pro público ouvir! O pai coloca o dinheiro tudo embaixo do tapete... Aê! Fala aí, mãe! Hoje a gente tem reunião com a empresária do Serginho. Gente, será que vem novidade? Será que vem novidade por aí? O que que você acha? Nem Isadora sabe... Nem eu sei da verdade! O Serginho falou que tem uma surpresa, que tem que contar uma coisa pra gente... Eu ia falar que eu não sei o que é, mas aí ficam esses dois aqui ó, de papinho... O Serginho tá lá em São Paulo, na gravadora dele, gravando uns sons... Uma coisa que eu fiz sem áudio! Muito tops! Adora remostrar o edit que ela fez sem áudio! Para aí! Deixa focar aqui o treino! Aí, focou! Ah, não deu nem pra ver o que tá escrito! Tá! Eu vou ler pra vocês! Vou ler! Em vez de você... Olha o que eu posso chamar de meu! Hummm... O que que você pode chamar de seu? Uh... Gente! Que garota é esse? Olha o rostinho dele, a coisa mais fofa desse mundo! Tem alguém muito boba! Tem alguém muito feliz! Aí a gente tá cheio de coisa pra fazer! Ela fica chamando de fofo! Ela fica te chamando de fofa! Tá nessa vibe, gente! Toda, toda, todo! Coração pegando fogo! Igual aquele emoji! A gente tem que fazer um monte de coisa aí! Você vai ficar aí! Vou ficar bem aqui! Vamos! Vamos! Mãe! O que você tá fazendo? Meu Deus, gente! Comenta aí! Olha aqui! Olha aqui! Aqui! Não vou desligar! Aqui somos uma família! Não! Você não pode esconder o lado de ninguém! Não! Desliga! Não! Gente, ela soltou um pum! Mãe, que mentirosa! Você soltou um pum! Você quer me matar! Para de mentira! Ainda fechou a janela! A gente tem que trabalhar! Por favor! Para de mentira! Por favor! Meu Deus, gente! Sinto tanto o cheiro! Peraí o bom ar! Meu Deus, garota! Mas sai, mãe! Eu preciso jogar bom ar! Mas tá colocando a minha bunda, gente! Sábado tem campeonato de basquete! Eu tô com medo! Eu precisava de uma bola de basquete pra treinar! O engraçado de tudo é que a Isadora tem um metro e trinta! E vai participar de um campeonato de basquete, gente! Que é ó... Você consegue colocar, tipo, na sexta sem segurar? Claro que não! Ninguém precisa fazer isso, mãe! Não! Eu acho que no basquete tinha que dar aquela jogada brutal! É só... Como é que fala, gente? Profissional! E o seu não é profissional? Não sei! Aí tá a Lara que falou que ela também vai bagunçar o meu quarto! Mas eu não vou mostrar, senão ela vai ficar super... Peda comigo! Peda a mãe! Tá em qual quarto? Tá pelada! Tá pelada, ela falou! Que idiota, gente! Mãe, você acha que a Lara tá pelada dentro do meu quarto? A Lara é focada, né? Gente, ela vem tomar conta... E ela suja ainda, né? É, toma conta! A gente tá... Tô nem focando em mim! Agora focou! A gente tá pra reformar o quarto lá atrás pra ela! Tipo, deixar bem lindo! Que daí ela vem, né? Mas ela não sabe se fica lá, se vem pra cá... Enfim, né? Enfim! Tretas de irmãs! Vocês não sabem as tretas que elas fazem entre elas aqui? Só Jesus na causa! Que minha mãe não tá aqui! Mas olha a família preguiçosa! Uma! A mãe saiu! Ela tava deitada aqui! A mãe saiu! Saiu, né? De boa! E... Sabe o que ela foi fazer? Ela levantou e foi deitar aqui! Mudou alguma coisa? Não mudou nada? Eu tô só descansando um pouco! Daqui a pouco a gente... E a Zara, gente? Ela é do tamanho da minha mão, gente! A Zara, você... Azar aí! Você... Dá um pega de preguiça! Ser muito preguiçosa! A hora ela vai se arrumando! Eu não sou! Desde aquela hora! Eu não sou preguiçosa! Uma garota vaidosa! Eu falo o que você falou! Eu fiz a mesma coisa que você fez! Eu roubei assim! Quase caguei, gente! Mentira! Eu tava... Eu tava deitada aqui! Eu só escutei... Só escutei! Só escutei! Ela roubei assim, ó! Quase caguei! Meu Deus! Gente, olha que linda! Não sobe! Gente! Eu vou revelar! Não, não é revelar, mas tipo... Mostra! Ninguém tinha... Víde de costa! Víde de costa! Gente! Lembra aquele cabelão que batia aqui? Agora está aqui, gente! Tamanho do meu! Gente, eu cortei bem curtinho porque... Pra quem não sabe, eu tinha feito... Vocês sabem, né? Eu tinha feito iluminado no meu cabelo, lembra? Aí eu tinha ficado... Quebrado! Porque eu pintava de preto e ele quebrou aqui, gente! E aqui ficou curtinho, sabe? Aí eu tive que cortar! Ai, o meu tá assim, tá? Ele tá abarrado, sabe? Vou botar assim, olha aqui, ó! Agora vai crescer! Tem que cortar, será? Tem que cortar, será? Não quero! Meu cabelo está grande, gente! Meu cabelo está grande! Deixa eu gravar aqui, gente! Grave, Laura! Meu cabelo está grande! Tá grande! E eu gosto dele assim! Eu acho que é meu grande! Yeah! Gente, aproveitar a camuflar assim de roupas, né? O que a gente vai fazer? Gente, a gente tá... A gente tem que fazer alguma coisa! Tipo assim, eu tenho vontade de fazer alguma coisa, tipo... Alguma coisa a gente vai fazer! Ai... Tipo... A gente brigar por alguma coisa, sabe? Desculpa! Eu acho que é minha blusa! Eu vou brigar porque tá ficando uma blusa! Vamos brigar porque a Zé fez xixi no teu quarto se tu falasse que era pra eu me limpar, hein, gente! Sendo que eu nem dormi no quarto dela e ela queria que eu limpar! Não, não! Pode me limpar! Falasse sim! Eu falei, olha o xixi, Lara! Não, mas por que eu ia querer olhar o xixi, querida, pra mim? Pode não pisar em cima? Ahn... Mas vamos brigar por causa disso, então! A gente vai esconder a câmera aqui, ó! Aqui e já voltamos! Alguns momentos depois... Vai! 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 Vai com a minha vestila no quarto? Ô, mãe! 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 Essa guria aqui tá me gritando, filho! Não, mãe! Vê se eu não for certa! Cala a tua boca! Senta, filho! Trabalhar de boa, vamos ficar tranquilo, vocês vão ficar obrigando, dá? Nel, olha só como é que ela flogar. Você tem que fazer um vídeo. Ô, Fê, eu nem fiquei no quarto dela, recolhi xixi, cocô de cachorro. Não, ela precisa dar uma no meu quarto e eu não. Não dormi no quarto? Nel, eu não dormi, eu meio que tô da dura no sofá. Ah, não, não pode ficar, eu não... Ai, Fê? Não, só relaxa. Não, só relaxa. Só relaxa, só relaxa. Fica bem, fica bem, fica bem. Fica com a dica também. 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 Não, 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 não. Tira, não, não, não. Tira, não, não, não. Ai, tu é a dica também. Vira a mão, tu. Tu. Mas, gente, vem. Não vou nem te falar não. Nossa, para que você chegar e você discutir, já sabe, né? Não, não, não. Não, não. Não fala nada. Ela deixa acordar e fala no quarto e continua no quarto já. Não, eu vou... Não custava pegar e tirar. Ela não queria que eu ficasse no quarto, queria que ela ficasse no quarto sozinha e eu dormi no sofá toda a vida. Eu não falei pra eu ficar no quarto, pode entrar durante a hora que quiser. Eu só falei pra você não bagunçar. Eu baguncei alguma coisa? Eu nem mexi em nada, querida. Eu não tô falando pra você. Cara, é de cínica? Eu falei que... Cara, é de louca, olha só. Olha, Lara. Mente, Lara. Cara, ela fica melhor. Não, tu que vai arreglar esses olhos aí, ó. Gente, não. Não tô falando sério. Vocês estão tão de boa até agora. Que de boa o que é? Essas fichadas aí, né? Isadora. Coitada, minha querida. Isadora. Isadora. Não comece a provocar não, Zora. Não comece a provocar não. Um grão de que tô aqui. Tá. Mas vai lá e vai o xixi. Xixi e a gente vai ficar no outro lado. Já tá falando de boa, Zé. Vai lá, fala. Vai lá limpar, Fih. Tá cheio, né, Fih? Eu quero ficar de boa também. Sai daqui, cara, sai. Tira ela daqui, cara. Tira ela daqui, cara. E estressando, tira aí. Sério? A sua irmã estressada. Eu também tô. Olha a verdade, a verdade dela. Tá, mas ela tem que me respeitar, Fih. Sim, tem que respeitar. Então tá, Fih. Então, ó. Eu só tô falando pra que... Não, Mara. Não tá chato. Eu tô falando pra tirar no quarto. E se você poderia tirar o concor. Porque eu tava nesse quadro, você tinha cuidado bem antes de eu chegar. Você sabe o que fez, não? João, você tá com a cor. Você tava bem aqui, ó. E da porrada não, Fih. Quer botar uma bunda na minha cara, caralho? Na porrada, não. Ninguém me... Não sei. Ela tá aí tirando. Ai, ó. Você tá citando TPM? Eu tô. É, ela vai ser TPM. Estou. Coxa, não. Ei, tá, Isadora. Deu. Deu. Depois você deve quebrar pau aqui. Eu não quero nem saber. Eu vou deixar você se rolar. Então eu vou virar a mão na cara dela. Isadora. Vamos sair. Que infantilidade? Não, ela é minha criança. Eu vou nem falar nada. Criança, não tem que criança, Fih. Muito infantil vocês. Ai, que infantil. Muito infantil vocês. Vocês duas são infantil. Tinha que contar a meia aí. Minha meia, cara. Só uma hora que eu tô procurando ela. Pronto, ó. Foi meu, foi meu. Não, ela é minha agora. Ela tá aqui. Não, Isadora. Depois ela sai, Isadora. Para. Para. Isadora, Isadora. Para. Tira ela daqui, tira. Para. Não vou começar de chutinho, hein. Tira ela daqui. Sai daqui, Isadora. Isadora, por favor. Não. A sua irmã tá nervosa. Pai, você tá chegando. Deu. Sai. Isso. Pronto. Não empurra ela. Isadora. Não empurra ela. Não empurra ela. Deu. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Pronto. Eu limpo cocô. Eu limpo cocô. Eu limpo. Gente, não se chama de cadela. Eu limpo cocô. Pronto. Não, não. Não, não. Não, não. Eu quero que ela limpe. Ela vai desligar todo. Isadora, deu. Essa daqui vem pra falar pra vocês. Deu, né? Deu. Claro. Essa daqui tá chato. 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 Eu já limpei. Nem tem cocô aqui. Eu já limpei. Eu já limpei, né? Tá chato. Tá chato. Tá chato. Tá chato. Tá chato. Tá chato. Agora eu tinha que agratar a família. Que? Olha lá. Acreditar. Você ficou real mesmo, Fegar. Ficou real mesmo. Você chegou real mesmo. Comigo. 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 Crianças. Comigo. Vocês me tiraram lá de trás da roupa. Eu estou até assim. Pra fazer uma trollagem. Vocês estão pegando a real minha trollagem? Não. Ela estava me entendendo. Mas eu resolvi pegar esse... Mas eu também é aqui, gente. Mas eu vou pegar esse... A Julia que me deu pra eles combinar lá. Meu Deus. Eu quero isso. Gente, você tá ligado. Vocês quase se pegaram de parro. Ai, vai dar uma olhada. Ó. Deu. 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 Toma isso agora, ó. Ai, não brinca, né? Ela me irrita. Gente, eu vou sair daqui, tá? Deixa o vídeo com elas aí. Fiquei brava, porque eu não gosto de briga aqui. É que a gente resolveu com elas. Na paz e no amor. Mó paz. Tá bom? Não, não. Não é... A gente não é ela que não passa. A Lara é... Vocês brigam mesmo? A gente se mata. Toda vez que eu venho pra cá. Mas assim, a gente se ama, né, Lara? Mas eu moro aqui. A gente se ama, né, Lara? Não é. Claro que a gente se ama. Sai, cara. A Lara me chamou de cadela. Eu ia chamar ela de cachorra. É, lá, lá, lá. Gente, é um... É um elogio, tá? Porque eu sou apaixonada por cadela. Ah. É sério? Cachorros podem vir. Então se eu te chamar de cadela, não... Não dá bola. Mas se eu te chamar de cachorro, a Babu já tá louca. Ela me chamou de cadela, gente. Eu ia chamar ela de cachorra. Ela é de boa. O quê? Eu te chamar de cachorra, os cobaços e tal. É isso, família. Calma aí que eu vou lá pro lá, mãe, de novo. Mãe, mãe, mamãe! O quê? Nada. Olha o meu tênis, olha o meu tênis, Laura. Ai, meu Deus. É Jordan, minha filha. Mas é original? É original. Oh, que rica! Eu quero um Jordan. Quem quiser me dar um Jordan, eu vou fazer um Pix. Pique de 100 reais. Faz o Pix. Põe no ar. Minha Pix. Faz o Pix. Esse bico de peito aparecendo. Faz o Big. É. Traz o Big. Traz o Pix? Uh! É o Big, não é o isqueiro, mãe? Ai, eu vou saber, gente. Não é o isqueiro. Tchau! Então, então... Eia! Então, gente, esse é vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, faz o que, gente? Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Vou participar desse vídeo. É assim, ó. Tá tudo. Esquece. É tão bom. Isso é real no vídeo mesmo. Não é que minha garganta tá coçando. Então tá. Vamos, gente. Vamos, gente. Deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!